Ontem à tarde em Sarandi, o Corpo de Bombeiros foi acionado porque lá também teve pessoa atacada por abelhas. Por isso que eu falei, com esse tempo quente aí, com umidade, inclusive por causa das pancadas de chuva, a pessoa tem que tomar cuidado. Traz a reportagem do que aconteceu em Sarandi. Eduardo? Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para comparecer aqui no Jardim Santana, na rua Nova Andradina, em Sarandi. A situação era de um ataque de abelhas. Duas pessoas foram ferroadas aqui no local. Tanto é que os homens do Corpo de Bombeiros estavam preparados ali com a roupa adequada para entrar no quintal e aí fazer todo o procedimento, seguir o protocolo. Ao meu lado está o Fernando, que na casa dele que aconteceu toda essa situação, inclusive o pai dele foi ferroado e um vizinho. Parece que o vizinho chegou ali, um pé de manga, pediu para pegar manga e aí tudo aconteceu. Foi isso, Fernando? Foi isso que aconteceu. Ai, desculpa, mas eu não aguentei, cara. Como é que foi a situação ali? A mesma situação quase, não tanto pior igual a sua, mas encheu de abelha, né? Ele começou a gritar, meu pai veio também. E aí é o seguinte, a abelha, se você começar a se rebater, vai revoltar mais ainda e é onde que ela preguina em cima de você, entendeu? E começa a atacar e te ferroar. E esse senhor começou a gritar desesperado, pedindo para o socorro, aí teu pai foi ver a situação e aí acabou acontecendo com ele também. A abelha também, com ele também. Até agora tem abelha nele lá, ele está lá sentado para lá, até agora as abelhas estão ao redor dele. Ô, Fernando, e aí naquele momento que ele estava sendo ferroado ali, ele correu, tentou colocar um lençol, inclusive você fez um vídeo dessa situação. Eu fiz, eu não aguento, cara. Ele está rachando o bico aqui porque ele não foi ferroado nenhuma vez, mas o senhor ali está se protegendo. Tem as imagens aí do senhor se protegendo ali com medo de levar ferroadas, né? No início ali da reportagem ele começou a tirar sarro na gente aqui porque as abelhas ficaram ao nosso redor ali, eu corri, o outro colega da imprensa também correu e você nada. Tem que ter o controle, né? Emocional, né? Rachar o bico, né? O pessoal estava ali com o lençol se protegendo e ele dando risada. Mas é desse jeito mesmo, é. Sempre tem um sorridente no meio, né? Foi só o susto. Foi só o susto. Eu levei umas 20 ferroadas, mas tá bom, isso aí que era o perigo. Mas ele é tranquilo. É tranquilo, porque ele tem problema, ele é... Eu também tenho, né, coração e tal, mas não tem nada, não. Levei um punhal, levei aqui, já tiraram os seus ferroados tudo, né? Tiraram a minha caminha, tiraram as costas, tiraram tudo. Tá tranquilo? Graças a Deus, tô tranquilo. Agora a pergunta é, depois de levar tudo essas ferroadas, o senhor conseguiu pegar a manga ou não? A manga tá lá na casa dele, não trouxe. Não conseguiu pegar? Não, não consegui, tá na casa dele lá. Mas vai voltar? Ele tá, seu menino. Vai voltar e vai chupar a manga? Isso, chupar a manga. Bom, é questão de honra agora, mas sem abelha, né? Sem abelha, graças a Deus, sem abelha. A manga vai ter um mel. Opa! Toda vida é? A manga vai ter um mel. A manga vai ter um mel. A manga vai ter um mel. Obrigado.